Música Estátua Cristo Rei Hahuat, mei besi da Ucalo Rehabilitação Tira a observação de Emeni, sábado, né, Irafat em Turismo, Cristo Rei Condição na Estátua Cristo Rei, né, Hahuat No Facilidade, né, Begoverno, Tau, Irafat em Turismo, Refere, Hanessan Lampo No Sanitação, Maioria Condição, Ladiac Cristo Rei, né, Bego conhecido, no Darfat em Turismo E a Timor-Leste, Nemos, Nacono, Rolisso, Tampafat em Liso Né, Begoverno, Instala, Iafat em Rofere, Atotona Nú, Nemos, Simento, Né, Becabor, Hanessan Mundo Né, Be Cristo Rei, Hambriqba, Cores, Hahuasai, Nona, Cono, Romano Situação, né, Acontece, Tempo Narocona Mãe besi da Ucalo Rehabilitação, Se Governo, Rodihalo, Manutenção Timo, Ruanida, Sinti, Triste Tebes Fatina, Fatina Sagrada Ita, Cristão, Católica Talabara, Ema, Auxiliou Me visitei E Itani, Governo, Atete, De Promove Itani, Ambiente Itani, Itani, Turismo Me visitei, Lai, Interesse To agora Boatebe, At, Lai, Halu, Rehabilitação Ita, Casian Loss Tebes Tebes Coração Os cidadãos Se carrega Ato Halu Ema, Mãe, At, Lai, Imposto Rumaga O Quartal Rumaga Ami pronto Para atu Bele, Facilita, Colobot, Rumma Nembem At Bele, Jardia, Keras Lá, Líker Precisa A gente tem que fazer o programa de trabalho. A gente tem que montar uma luz e a gente tem que fazer a capacidade. A gente tem que fazer o tempo, a gente tem que fazer a manutenção. Então, a gente tem que fazer a manutenção. E a gente tem que fazer o Cristo Rei e a gente tem que fazer o que é. A gente tem que fazer o Cristo Rei e a gente tem que fazer o Cristo Rei e a gente tem que fazer o que é.